É bom de rir até hoje com a cena do Richie puxando rapé com o Gentili. Ah, tu fez com o Gentili também? Da hora. O Marco... Isso aqui me dá energia. Isso aqui é os caras fodidos, tá ligado? Ele fez duas vezes o... O Gentili? Não. O Porchat. O Porchat. O Porchat fez duas vezes. A primeira vez eu apliquei a purinã nele. Tranquilo, só pra fazer parte da festa. Aí ele achou que cagou, né? Ele falou, ah, tranquilo, beleza. Aí outra vez eu levei um cachinauá pra ele, que assim... Ah, são coisas diferentes ainda por cima. Não, a canetnia, ela produz o rapé com a sua cultura, com os seus ingredientes. Cinza, casca de árvore, folhas, não sei o que. Caramba. E o cachinauá, e o anoá, ele é um rapé... Entendeu? E foi esse que eu... Ele parou o tempo pra ele ali, cara. Entendi. Ele me falou depois na coxia. Caralho. Parou o tempo ali pra ele. Nossa, eu tenho medo dessa porra fodida, cara. Eu também, com drogas muito pesadas, não quero mexer, não. Eu não. Medicina, medicina. Medicina. E aí, com drogas muito pesadas, não quero mexer, 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 não